Está encontrando dificuldades para estudar matemática para o concurso da ESA? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui. Tudo lindo. Não erre mais questões de matemática na prova da ESA. Repete aí na sua casa. Energia lá em cima. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa aula, inscreva-se em nosso canal e baixe o material da aula. Baixando o material da aula, já é automático. Você já entra para a nossa lista VIP. E entrando para a nossa lista VIP, você vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Esse conteúdo somente vai para a galera da lista VIP. E claro, pessoal, ative as notificações. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. E esse combustível de hoje é sensacional, pessoal. Cara, eu estou emocionado. Passei a semana toda aí divulgando, mostrando, ou melhor dizendo, compartilhando com vocês esse depoimento de um membro da família MPP. É o depoimento da Simone. Ela foi a primeira colocada no concurso de PAEI aqui do Rio de Janeiro. Olha que depoimento sensacional, pessoal. Vamos lá. A motivação foi lá em cima. Com certeza, estamos no caminho certo. Olha que depoimento bacana. Vamos lá, pessoal. Preste atenção nesse depoimento da Simone. Deixa eu até sair daqui para não cortar o que ela falou. Vamos lá. Olá. Sou a Simone Silva. É com muita alegria, felicidade, e um enorme sentimento de gratidão que venho aqui agradecer, heredicar a vocês o meu, anota aí, primeiro lugar no concurso de PAEI do Rio de Janeiro. Eu sempre tive dificuldades com relação à matemática, porém, sempre busquei estar estudando com vocês. Desde que conheci o MPP, não larguei mais. Passei a estudar matemática somente com vocês. Muito obrigada, professor Renato, Marcos e Tiago, pelas excelentes aulas com riqueza de macetes. que super facilitaram a minha compreensão. Essa primeira colocação na ampla concorrência e nas cotas também. Dedico a vocês. Parabéns pelo excelente trabalho e dedicação e por ajudar as pessoas, assim como eu, a realizar seus sonhos e objetivos. Muito obrigada, Simone Silva. Simone, muito obrigado a você. Vamos juntos nessa caminhada. Eu tenho certeza que esse foi o primeiro concurso de vários e, cara, parabéns mais uma vez por esse resultado. Por isso que eu sempre falo, juntos conseguiremos. Ela acreditou e com certeza ela fez por onde. pessoal, isso pode acontecer com você? Com certeza. É fácil, Marcão? Não, não é fácil. Mas é possível e está aí, pessoal, o resultado da nossa amiga aí, da nossa, do nosso membro aí, de mais uma guerreira do Matemática para Passar, conquistando aí seus objetivos. Parabéns e muito obrigado, Simone. Legal. Agora sim, pessoal, com essa motivação, caneta e papel na mão e simbora, pessoal. Vamos lá. Agora é de verdade. Vamos dar início à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais. troco likes e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram. Estou precisando de seguidores. Falta pouco, mas muito pouco para o Titio começar a deslizar para cima. Vai lá. Está aqui. Estou precisando de seguidores. Muito simples. Marcão, MPP. E agora, pessoal, é de verdade. caneta e papel na mão e simbora com a nossa primeira questão. Com os algarismos 0, 1, 3, 4, 6 e 7, o total de números de 3 algarismos sem repetição que podem ser formados é igual. Marcão, qual é o assunto da análise combinatória dessa questão? Pessoal, o gatilho está aqui. Formação de números. IPC. Importante para caramba. Falou em formação de números. Falou em placa de automóveis. Números de telefones. Formação de senhas, pessoal. Formação de códigos. O probleminha é de PFC. Vamos utilizar o PFC. O que é o PFC, Marcão? É o princípio fundamental da contagem. A base, pessoal, a ideia central é a gente trabalhar com a ideia das possibilidades. Então, vamos lá. eu vou formar aqui números. Só que são números de quantos algarismos? Três. Então, vamos lá. Vou trabalhar aqui com três algarismos. É um número com três algarismos. Vamos lá, pessoal. Cuidado para você não errar essa questão de bobeira. Falou em número, não pode começar com zero. então, pessoal, para essa primeira posição, que eu vou sinalizar aqui, não pode entrar o zero, porque é centena. Então, quando ele fala em número, não pode começar com zero. Então, para essa posição, eu tenho quantas possibilidades de escolha? Eu tenho um, três, quatro, seis, e o sete. Então, eu teria cinco possibilidades de escolha. Poderia ser o um, o três, o quatro, o seis, ou o sete. Falou em número, IPC, importante para caramba. Não pode começar com zero. Então, vamos lá. Eu vou olhando cada etapa do problema. agora, passamos para a próxima posição, que seria a dezena, centena, dezena, unidade. É o número de três algarismos. Então, na posição ali das dezenas, eu já posso usar o zero. Não tem restrição nenhuma. Só que ele falou, pessoal, olha aqui, que é sem repetição. Então, dessas cinco possibilidades aqui, da primeira etapa, das centenas, com certeza eu usei um. Um algarismo. Então, vamos supor que eu usei o algarismo sete. Se eu usei o sete lá na frente, ele não pode aparecer de novo. Então, para a próxima posição, eu teria as quatro que sobraram mais o zero. Então, para aquela posição ali, pessoal, eu teria cinco possibilidades. Legal? Estou te mostrando ali, passo a passo. Legal? Então, se eu usei ali o sete, ele não vai poder voltar. Então, sobraram quatro. Com o zero, passamos a ter novamente cinco possibilidades. e para a última etapa, que seria as unidades, nós teríamos quantas possibilidades? Pessoal, aí é fácil, quatro. É só diminuir um. Fazendo aí o princípio multiplicativo, o que eu faço agora com as possibilidades? Eu multiplico. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. E vinte e cinco, perdão, vezes quatro, cem. olhando aí as opções, gabarito, letra C. Deixa eu voltar aqui para a gente trocar uma ideia. Então, pessoal, questãozinha. Parece ser bobinha, mas se o aluno não tiver atenção, ele erra. I, P, C. Importante para caramba. Falou em formação de números, não pode começar com zero. Ah, Marcão, se ele falasse em senhas ou códigos, poderia. Legal. Mas se ele falar na questão que está formando o número, não pode começar com zero. Valeu a dica? Então, pessoal, simbora, vamos juntos nessa caminhada. Vamos lá. Próxima questãozinha. Tem caído direto nas provas da ESA. Questãozinha, probleminha de conjuntos, junto com probabilidade. Vamos lá. Um grupo de 500 estudantes participa de uma pesquisa. Sabe-se que desses estudantes, 200 estudam física, 240 estudam matemática, 80 estudam matemática e física. se um desses estudantes for sorteado, há probabilidade de que ele não estude matemática e nem estude física é... Então, pessoal, ideia de interseção, ideia de parte comum, eu tenho que levar essa questão para ideia de conjuntos. Tá? Então, vamos montar aqui dois diagramas. Tem a galera da física e a galera da matemática. Como é que seria o desenho? Aí, vamos lá, já tem que estar no sangue. Esse seria o desenho. Dois conjuntos. Galera da física e a galera da matemática. Total de entrevistados? 500. É isso? Vou colocar aqui, ó. 500 entrevistados. Esse tipo de probleminha começamos sempre pela interseção dos conjuntos. De trás para frente. Ele fala aqui no texto que 80 estudam matemática e física. Então, é a interseção, é a parte comum. Seria essa parte aqui do meio. 80 estudam matemática e física. Aí, depois, 240 estudam matemática. Deixa eu diminuir aqui o A aqui. Esquentou aqui o caldeirão. 240 estudam matemática. matemática. Então, pergunto, quantas pessoas estudam apenas matemática? Pô, Marcão, 240 menos 80. 240 menos 80 vai dar quanto? 160. Vamos lá. Seguindo aqui com a questão. 200 estudam física. Então, quantos alunos estudam apenas física? Vai ser 200 menos 80 que vai dar 120. Perfeito. Olhando aqui o diagrama e a quantidade de pessoas que ficaram perdão, e a quantidade de pessoas a quantidade de estudantes que participaram da entrevista tem como a gente encontrar as pessoas que não estudam nem matemática e nem física. Como é que a gente vai fazer isso? Muito simples. Eu vou somar essa galera daqui de dentro e vou diminuir de 500. Somando a galera que está ali dentro vai ficar 120 mais 80 mais 160. Vamos lá. 120 mais 80 é 200. 200 mais 160 vai dar 360. Então, dos 500, 360 estudam física ou matemática. Então, quantos não estudam? Lindo! Você vai pegar 500 e vai diminuir de 360. 500 menos 360 vai dar 140. Então, 140 alunos, vou até sinalizar aqui, não estudam nem física e nem matemática. Agora, eu já tenho condições de encontrar a pergunta, a probabilidade. a probabilidade de que ele não estude nem matemática e nem física é... Vamos lá, pessoal. Probabilidade. Método MPP. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Então, a primeira coisa que a gente tem que contrair é o total. Então, qual seria o total de estudantes? Beleza, 500. agora, desses 500 estudantes, o que que eu quero? O que eu quero é sempre a pergunta. O que que eu quero? Aí você vai olhar a pergunta. Eu quero os estudantes que não estudem matemática e nem física. Quantos estudantes não estudam matemática e nem física? 140. aí, pessoal, perfeito. É só aplicar a fórmula. Probabilidade vai ser igual a 140 dividido por quanto? Por 500. Para achar a resposta em porcentagem, eu posso multiplicar essa fração por 100 ou simplificar. eu posso pegar aqui essa fração e simplificar por 5 na malandragem. Olha o que vai acontecer. 140 por 5 vai dar 28. 500 por 5 vai dar 100. Toda fração com denominador 100 pode se transformar num percentual. Isso aqui é a mesma coisa que 28%. barito letra bravo. E eu tenho certeza que você nunca mais nunca mais você vai errar uma questão dessa na prova. É só você ter paciência. Legal? Show? Beleza. Tá tudo lindo? Sim ou não? Estão gostando aí desse aulão? Vamos juntos. A galera tá desanimada. Mas vamos, né? Estamos aqui firmes na rocha e vamos juntos. Uma hora você vai voltar, cara. Eu tenho certeza que eu vou mudar essa sua mente fracassada, essa tua mente de derrotado, depressiva, que você não vai passar na prova, que você não consegue. Cara, volta. Vamos juntos. Ano que vem tem de novo. Vamos tentar. Vamos juntos. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui pra isso. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Simbora. Sobre o mapa de uma região, foi aplicado um sistema de coordenadas cartesianas, em que cada segmento de medida unitária nesse sistema correspondia a um quilômetro a um quilômetro e meio reais. E nesse sistema duas praças foram identificadas com as coordenadas. Todo mundo está vendo aí. Um e menos três e quatro e um. ele quer saber a distância real em linha reta, em quilômetros, entre essas praças. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a distância no mapa. Vamos lá, método MPP, distância entre dois pontos, isso é geometria analítica. Vamos lá, qual é o bizu? Anota aí se você não sabe. Distância ao quadrado é igual ao somatório das diferenças das coordenadas ao quadrado. Então, você vai pegar e vai fazer o seguinte, é muito simples, você vai pegar aqui, é só você lembrar do seguinte, é a diferença das coordenadas, você vai pegar o x de um e vai diminuir do x do outro, só que na fórmula você vai elevar isso ao quadrado, então vai ficar aqui, quatro menos um ao quadrado, mais, aí depois você vai para o y, vai ser o y de um menos o y do outro, só que na fórmula você tem que elevar ao quadrado, vai ficar um menos menos três, só que isso o que, pessoal? Ao quadrado, aí acabou, distância ao quadrado vai ser igual quatro menos um, três, só que aí vai ficar três ao quadrado, mais um menos menos três, menos com menos vai dar mais, vai ficar três mais um, quatro, só que aqui é quatro, o que? Ao quadrado, lindão, distância ao quadrado vai ser igual três ao quadrado, nove, quatro ao quadrado, dezesseis, tudo lindo, simbora, distância ao quadrado, vai ser igual a 25, distância vai ser igual a raiz de 25, e raiz de 25, é quanto? Cinco, só que ele quer a distância real, essa é a distância do mapa, só que cada unidade de medida, vale quanto? um quilômetro e meio, então, para achar a distância real, eu vou pegar um e meio e vou multiplicar por quanto? Por cinco, isso aí vai dar sete vírgula cinco, o que? Quilômetros, então, cinco unidades de medida no mapa, equivale a sete vírgula cinco quilômetros na realidade, então, o gabarito é letra D, D, Deus, legal? Show? Firmeza? Simbora para a próxima questão, pessoal, está aí a nossa próxima questãozinha, vamos lá, calcule o valor de X na equação e assinale a opção correta, aí o aluno fica meio perdido, né, caramba, essa questão é de quê? Pessoal, está subentendido, sempre que tiver essas paralelas, essas barrinhas aqui, ele está pedindo para você em outras palavras para você calcular o determinante, viu essas paralelas, viu essas barras, ele está pedindo para você fazer o quê? Vou colocar aqui, ele está pedindo para você calcular o determinante, e o resultado do determinante é igual a quanto? 24, então vamos lá, vou aplicar aqui a regra de Sarros, X, 3, 2, 1, 1 e menos 3, 1, 1 e 1, então para aplicar a regra de Sarros, eu tenho que repetir as duas primeiras colunas, então aqui vai ficar X, 3 e 2, 1, 1 e menos 3, então vou analisar aqui para ver se eu errei algum número, e vou aplicar agora a regra de Sarros, tá? É só você multiplicar na diagonal, determinante vai ser igual a diagonal principal menos a diagonal secundária, pelo método MPP é a ida menos a volta, a ida, você vai multiplicar sempre em diagonal, é um processo bem mecânico, essa seria a ida, aí é só multiplicar, vamos lá, 1 vezes 3, 3, 3 vezes menos 3, menos 9, vou colocar aqui de preto, menos 9, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, X vezes 1 vai dar X, então a ida seria X menos 7, esse é o valor da ida, agora pessoal, eu tenho que encontrar a volta, é a ida menos a volta, ó, quem vai volta, quem vai volta, aí vamos lá, 1 vezes 3 vai dar 3, 1 vezes 3 vai dar 3, X vezes 1 vai dar X, vezes menos 3 vai dar menos 3X, 1 vezes 2 vai dar 2, aí vamos lá, quanto dá a volta, vai ficar menos 3X mais 5, correto? menos 3X mais 5, vai jogando aqui na fórmula, é a ida, X menos 7, menos a volta, menos 3X mais 5, diagonal principal, menos a diagonal secundária, isso é igual ao determinante, que é 24, aí é só fazer a continha ali, vai ficar X menos 7, vai trocar o sinal, vai ficar mais 3X menos 5, isso igual a 24, vai ficar 4X menos 12, menos 7 com menos 5 vai dar menos 12, isso igual a 24, perfeito, 4X igual a 36, X vai ser igual a 36, dividido por 4, tudo lindo, 36 dividido por 4, vai dar quanto? 9, olhando ali as opções, gabarito, letra C de churrascão da aprovação, simbora, para a nossa próxima questão, vamos lá, vamos agora de trigonometria, sendo X real, tal que seno de X é igual a menos 1 sobre 2, e cosseno de X é igual a M mais 1 sobre 2, determine o conjunto de valores de M e assinale a opção correta, então pessoal, aqui, você tem que estar em dia com a relação fundamental da trigonometria, qual é a formulazinha da relação fundamental pessoal, vou colocar aqui para os senhores, seno ao quadrado de X mais cosseno ao quadrado de X isso tem que ser igual a quanto pessoal, isso tem que ser igual a 1, então, é só pegar os caras e elevar o quadrado, então vai ficar aqui, M menos 1 opa, vai ficar M menos 1 sobre 2 ao quadrado mais M mais 1 sobre 2 ao inimigo ao quadrado isso igual a 1 o primeiro é o quadrado da diferença e o segundo é o quadrado da soma por isso que eu falo da matemática básica tem que estar em dia vamos lá quadrado da diferença é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo 1 ao quadrado vai dar 1 o segundo quadrado isso perdão isso tudo sobre 4 2 ao quadrado vai dar 4 aí vamos lá M mais 1 ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo isso sobre 4 porque 2 ao quadrado vai dar 4 isso tudo igual a 1 como aqui está com o mesmo denominador eu posso somar os numeradores dessas duas frações e depois dividir todo mundo por 4 então vai ficar aqui vamos lá M ao quadrado mais M ao quadrado vai dar 2M ao quadrado menos 2M com mais 2M vai cortar e 1 mais 1 vai dar 2 isso tudo sobre quanto sobre 4 beleza agora vamos lá pessoal esse cara aqui está dividindo vai passar para o outro lado fazendo o que multiplicando então ficaríamos aqui com 2M ao quadrado mais 2 igual a 4 engole o choro e se embora o 2 passou para o outro lado com o sinal trocado então 4 menos 2 vai dar 2 2 sobre 2 vai dar 1 pessoal raiz quadrada de 1 como é uma equação do segundo grau temos aqui duas raízes M igual a 1 em M igual a menos 1 então esse seria o conjunto solução teríamos aqui dois valores possíveis para M e olhando ali as opções gabarito letra bravo e essa foi a nossa última questãozinha eu não acredito deixa eu voltar aqui e vamos lá vamos trocar uma ideia pessoal está aí lançamos aqui a pré-venda lançamos não na verdade vamos lançar a pré-venda exclusiva para o curso da ESA essa pré-venda exclusiva ela vai rolar apenas pelo número através desse número aqui de whatsapp tá legal então você vai mandar aí essa mensagem para esse número de whatsapp simples assim quero participar da pré-venda exclusiva para o curso da ESA Marcão esse curso tem novidades sim vamos inserir por exemplo uma das novidades vamos inserir mais uma disciplina nesse curso tá para você como bônus pode ser né um curso de exercícios por exemplo de história pode ser um curso de exercícios de geografia você só vai saber em outubro início de outubro quando nós lançarmos aí o curso legal ah Marcão vai mudar todas as aulas do curso não não vamos mudar todas as aulas do curso vamos mudar algumas né tem outras aulas que estão perfeitas né tá bem a teoria tá bem redondinha então a gente vai trocar algumas peças aí do jogo e com certeza teremos aí algumas outras novidades então não fique de fora dessa pré-venda exclusiva por que que é pré-venda porque o teu investimento será menor você vai ter um descontaço mas esse desconto só será válido pra galera da lista VIP dessa lista aí desse WhatsApp então é só você colocar aí o número do WhatsApp se você não é do Rio tem que colocar o 21 na frente e manda essa mensagem e aí já é automático você já entra pra lista pra lista e dias antes do lançamento do curso vamos mandar o link de venda pra você com esse desconto legal então pessoal não fique de fora da pré-venda exclusiva né vários alunos aí mandaram mensagens pra gente mandaram muito bem na prova pô cara só no premonição mesmo que você tenha se dado mal pô olha o premonição e olha a prova tu vai encontrar ali no mínimo umas 5 questões que nós falamos no premonição de boa por baixo e o cara que fez o nosso curso teórico aí não aí não tem desculpa foi o básico do básico que caiu na prova pessoal então primeira etapa agora eu sei que você tá chateado é difícil a gente entender é um processo né mas estamos aqui para ajudá-los então pessoal levanta aí dessa cama para ah vou começar a estudar só ano que vem cara não pense dessa forma a antecipação ela faz toda a diferença na sua vai fazer toda a diferença na sua caminhada estamos aqui também para orientá-lo e a matemática você sabe que é o que te reprova então você tem que começar o quanto antes legal então manda essa mensagem e garanta aí o seu descontinho aí com a pré-venda exclusiva e claro né comemore-se você chegou até aqui é mais uma vitória mais uma etapa vencida e vamos juntos nessa caminhada legal levanta e anda vamos juntos tá aí pessoal vamos a nossa mensagem e a mensagem pessoal é essa daqui vamos lá eu vou eu tenho certeza que uma hora eu vou te convencer que esse é o único caminho não tem jeito lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar não tem outro jeito se você não nasceu em família rica né se você não ganhou nenhuma herança não ganhou na lota enfim cara a única forma de você virar esse jogo é estudando e muito legal vamos juntos nessa caminhada pessoal matemática é o que pra passar um forte abraço valeu tchau 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 tchau